Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Tord11, o fundo imobiliário de papel que vem pagando dividendos interessantes e é a minha maior posição na carteira neste momento, beleza? Então, você que tem cotas aqui do Tord11, já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e me conta nos comentários aqui o que você está fazendo neste momento. Se vem aumentando seu número de cotas ou se está priorizando fundos de tijolos, por quê? Devido a essa alta na taxa de juros, a gente tem os fundos de tijolos caindo bastante e abrindo uma janela de oportunidade para a valorização da cotação no longo prazo, beleza? Juntamente com o quê? Com a queda das taxas, a gente tem ali o pessoal retornando as cotas, valorizando e quem sabe também reajuste nos dividendos, aumentando e ficando ainda melhor. Então, olha só, vamos continuar aqui, nos últimos 5 dias, 0,35% de alta. Veja que nos últimos 30, a gente já passa para uma queda de 4,22%. Nos últimos 6 meses, o fundo vem sofrendo um pouquinho mais, né? Olha só, 9,74% e a história fica ainda pior. Olha só, nos últimos 12 meses, o fundo está caindo 15% e já aqui no máximo. A gente tem 99, ô meu Deus, o que aconteceu? Aqui, ó, a gente pega um desdobramento, tranquilo, que saiu aqui de 100 para 1, beleza? Aliás, desculpa, de 10 a 1, beleza? Aí, ele começou a ser negociado, né? Aqui na parte de 9,90, desde então, veio reduzindo, né? Chegou a ter momentos aqui onde o fundo chegou a ser negociado acima de 12 reais, inclusive, beleza? Mas, no patamar atual, 8,62% e muitos estão julgando o fundo como um dos mais baratos. Inclusive, a gente já tem aqui, olha só, XPPR, Helg e Tord11, são os fundos imobiliários mais baratos, segundo o levantamento de notícias aqui do Infomoney recente, beleza? Aqui, ó, do dia 8 de julho. Então, vamos dar continuidade, veja só que o Tord, ele encontra-se com um dividend yield atualmente de 13,69, né? Pagou 1,18 nos últimos 12 meses, eu recebi, beleza? Tem aí o fundo há mais de 2 anos na carteira, chegando à máxima de 10,66 nos últimos 12 meses e o menor valor de 8,57. Tranquilo? Veja, meus amigos, que o fundo está negociando com um baita desconto, né? De 40% a cada 60 centavos, você consegue comprar 1 real de patrimônio. Sobre a liquidez do fundo, ela vem reduzindo bastante, né? O que preocupa vários investidores aí. A gente já tem uma liquidez de 513 mil somente. O fundo tem uma participação no IFIX de 0,28 também, né? Olha só pra vocês verem, a liquidez, ela vem reduzindo, o pessoal tá com medo, né? Muitos entram no Tord olhando somente dividendos e não entendem como funciona este fundo imobiliário. Olha pra vocês verem a diferença que a gente tem, né? Em dividendos, pagou 0,07 agora em junho e já em julho vai pagar 0,17, né? 0,10 a mais. A história, meus amigos, ela se repete em vários momentos. Tínhamos aqui 0,07 lá em agosto de 2021. Depois subiu a 9, 20 centavos, depois caiu, aí as pessoas começam a vender. Elas não entendem do que se trata este fundo imobiliário. É um fundo de equity, eu já expliquei pra vocês. Metade da carteira dele não performa e a gente vai dar uma passadinha rápida. Pra relembrar aqui, inclusive se tiver gente nova, já deixa nos comentários aqui se você entendia o fundo Tord 11. Veja que no dia 31 de maio a cota estava a 9,18, então ela já caiu bastante, né? Veja só, de 9,18 para os atuais, meus amigos, 8,62 que a gente tem, tivemos aí uma redução bem relevante, quase, olha só, 0,50 centavos aí, o que dá bem mais do que os últimos dividendos. Tranquilo? Ah, então você quer falar que não compensa. Não, não é que não compensa. Ah, o que, o motivo, né? A principal causa que vem derrubando o Tord 11 é devido às vendas. Entendeu? Pessoal saindo, pessoal desistindo, muita gente não entende como é que funciona. Ah, mas é devido ao risco, o fundo tem um risco alto. Poxa, como é que você investe em um fundo imobiliário se você não entende o risco dele? Entendeu? Como você coloca o seu suado dinheiro em um local que você não sabe como funciona. Eu acredito que este é o principal motivo, as pessoas entram sem entender. Veja só, a gente tem aqui gestão pela R Capital, administrado pela Vortex, tranquilo? E sobre taxa, a taxa do fundo é decrescente. Quanto maior o patrimônio, menor visa essa taxa de administração no longo prazo. O gestor vem trazendo aqui para a gente os últimos comentários a respeito, que eu acho que já não vale a pena aqui. Ele vem relacionando para a gente as movimentações do mês de maio, venda de CRIs que aconteceram, tranquilo? Em relação às equities, que é o principal ramo do fundo aí, houve uma variação positiva no valor de marcação dos ativos. Esse incremento é resultado principalmente dos fatores externos e melhora do resultado apresentado pelos empreendimentos no ano de 2021. Tranquilo? Então, sim, a gente consegue aumentar esse valor aqui e está explícito para a gente o valor patrimonial da cota R$14,27. Então, o fundo está bem abaixo do que ele tem de patrimônio. Beleza? De patrimônio investido. E só que a título de curiosidade, já pegando a taxa, atualmente, a taxa do fundo deve ficar de 1,3 aqui a 1,10, que é a variância do patrimônio dele aqui de R$500 milhões. Beleza? A revisão anual referente à avaliação do valor justo do fundo imobiliário Serra Verde, bem polêmico, ele foi concluído em maio e resultou no incremento de 1,36 do valor marcado anteriormente. Então, está vendo aí? Muita calma, meus amigos. Não se emocione. Dando continuidade, veja. Receita de equities, receita de CRIs. Olha para vocês verem aqui o seguinte. No mês de maio, tivemos aqui essa puxada. Olha só para vocês verem o que aconteceu. Janeiro, fevereiro, março, abril, não tivemos resultado de equities. Em maio, houve esse aqui resultado de R$27 milhões. Resultado dos CRIs está aqui caindo todo mês. R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, R$1 milhão, R$2 milhões, R$2 milhões e R$0, beleza? No ano, a receita de janeiro a maio, R$9,5 milhões aqui dos resultados em CRIs. E somente um aí de equity já deu R$27,3 milhões. Está aqui para vocês conseguirem visualizar. Veja só, R$0,08, 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 R$0,06, R$0,12. O que aconteceu? Resultado aqui de equity, mais do que dobrou a queda no mês de junho dos proventos. E agora, mais uma vez, a gente deve aguardar aí no próximo relatório, poderemos estar vendo o que aconteceu. Por quê? Veja, vocês têm que avaliar a distribuição. Está aqui bonitinho para vocês. Distribuição do fundo no mês de maio e anualizado aqui R$14,4. Reserva de lucros. O fundo tem uma reserva de R$33 milhões, beleza? Reserva de lucro acumulada R$152 milhões. Tranquilo? E distribuição aqui, olha só para vocês verem, a variação em relação à cota, quanto que fica tudo bonitinho, ele traz aqui para vocês. Então, entendam. É um fundo que sempre vai estar dando essas surpresas. Quando ele estiver recebendo um valor, o fundo é obrigado a distribuir, meus amigos, 95% dos lucros que ele obtiver por semestre. Beleza? Então, o que acontece aqui muitas vezes? Mesmo que não haja um resultado referente ao mês de junho, alguma coisa relativa, o que a gente tem? A gente tem fechamento do semestre. 1, 2, 3, 4, 5, junho, 6, 95% no mínimo da distribuição. O que acontece? Ele distribui muitas vezes um acumulado que estava aqui caindo na mão do cotista. Beleza? Então, está aí a nossa surpresinha do mês de junho de 2022. Dando continuidade, só para aqueles que não conhecem, temos 19,6% de CRIs, tranquilo? Outros fundos imobiliários, 42,6%, 37,7% em equity. Temos aqui uma pequena parcela em caixa e menor ainda em imóvel, 0,01%. Hotelaria, a gente tem aqui por setores e por status. Veja que a gente tem menos da metade do portfólio performando, diferente do mês anterior. A gente viu aqui, eu mostrei para vocês, pode voltar no vídeo lá. A gente tinha um percentual maior performando, tranquilo? Então, imagina só quando a gente tivesse aqui 60, 70% performando, como seria a receita desse fundo? Se com metade da carteira, ele já entrega para a gente 13%, claro, em relação à cotação atual. Mas imagina só se a gente tivesse aqui uma maior performance dessa carteira. Olha só que as taxas são elevadíssimas. Temos IGPM mais 16, IPCA mais 12 praticamente aqui. Então, são taxas altas. Taxa alta, geralmente, ela vem atrelada a um custo maior. A maior parte dos seus CRIs são de altíssimo risco, a famosa subordinada. Beleza? Então, meus amigos, não irei me prorrogar tanto aqui. A gente já tem vídeo comentando sobre o TOD, beleza? Aqui vocês conseguem avaliar alguns dos CRIs. E lá embaixo, ele traz, inclusive, o detalhamento desses CRIs, o cupom, onde é, pequena imagem, tudo bonitinho aqui, já mostrei para vocês. Recomendo que visualize o nosso último vídeo sobre TOD, porque lá a gente dá maiores informações, principalmente sobre os CRIs. Inclusive, cheguei até a conhecer algum destes. E eu quero trazer o seguinte para vocês. Eu estou com 710 cotas esse mês. Vou receber R$120,00 somente em dividendos, beleza? Olha só, 710 cotas vezes os R$0,17, R$120,07. Ah, mas está no prejuízo. Eu não estou no prejuízo, beleza? Em relação a todos os proventos que eu recebi, já não estou mais aqui no prejuízo. Veja só, eu já coloquei aqui o dividendo na minha planilha. Essa planilha não é minha, só meu controle financeiro mesmo. Este ano, somente, já foram R$452,00 em TOD11. Se eu for pegar aqui o ano anterior, 2021, o que a gente tem? Quando a gente vem aqui avaliar TOD, recebi R$573,00. Tranquilo? Então, veja só que no ano anterior eu não recebi nenhum provento aqui em TOD acima de R$70,00. O maior valor foi aqui, R$64,00, foi quando ele pagou R$0,20,00 lá em fevereiro do ano anterior, beleza? E olha só que já neste ano já tive R$84,00 aqui no mês de maio. Em junho foi menor, R$49,00 e agora R$120,00 mais uma vez. Estou quase ultrapassando o valor de dividendos do mês anterior. Lembrando que eu reduzi bastante o meu aporte em TOD, porque já era a minha maior posição. E eu vim aumentando em outros fundos imobiliários, como eu aumentei aqui no DEVA, comecei agora a aumentar no RECT, que eu estava bem parado aí nele, ele veio caindo, caindo, caindo. E eu fiquei observando, tinha uma baixa quantidade de cota, por isso que o dividendo é pouquinho. MX e RF11 também voltei a aumentar a posição aqui aos poucos. Porém, o que eu mais aumentei aí nos últimos dias foi o que? Fundos de tijolos, né? Aumentei posição em XP e N, XP LG eu venho aumentando, BT LG aumentando, BT AL aumentando, né? BT RA também segui aqui aumentando. Neste momento estou aproveitando a baixa desses fundos de tijolos para quando a Selic voltar a se controlar, eu já tenho uma posição consolidada, né, meus amigos? E já tenho aí aproveitado para comprar bons fundos a bons preços. Mas não quer dizer que eu pararei, né? Que eu irei parar aqui de aportar nos fundos de papel. Vou aportar, porém, um menor valor. Neste momento estou mais focado aqui nos fundos de tijolos, mas vejam, no longo prazo, né? Eles entregam aqui maiores proventos. Quando a gente olha, DEVA e a gente olha, TORD, a gente tem dividendos aqui mais elevados, né? Mas também são as minhas posições maiores, porém, eles entregam esses dividendos aí no momento. Dificilmente a gente consegue visualizar o quê? Uma valorização, né? Aqui na cota, no longo prazo, beleza? Vamos pegar um fundo mais antigo, não? Só a título de curiosidade, MXRF11. Aqui a gente vai avaliar, né? O MXRF11, porém, nós vamos fazer uma análise. Só quero mostrar para vocês que no longo prazo não ocorre uma subida aqui no valor da cotação. A cota, geralmente, de fundos de papel, ela é entregue, né? Ele vai pagando os dividendos e a cota não consegue aumentar aí no longo prazo. Veja aqui, ó. Valor da cota, 10,16. Então já é um valor menor, né? Mas aqui a gente já tem aquela constância, alto número de cotista, liquidez mais alta. Valor da cota tem uma queda nos últimos três anos de 5,72 e nos últimos cinco anos 0,46. Agora vamos pegar um fundo de tijolo também mais antigo para vocês verem. Para não ser injusto, né, meus amigos? Eu peguei um dos fundos mais populares de papel e com maior número de cotistas e um aqui de tijolo, dos mais populares e também com o maior número de cotistas aí de tijolo. Beleza? Olha só, dividendos de 9,91 HGLG e quando a gente vem avaliar aqui, ó, dividendo crescente nos últimos três anos e nos últimos cinco anos. Tá vendo que o dividendo dele vem crescendo? E o valor da cota também vem crescendo, né? 5,51 mais 2,32 aqui também nos últimos três anos. A cota do fundo imobiliário, ela vem evoluindo, tá vendo? Olha aqui para vocês verem bonitinho, né, 149 os dividendos, quando vocês conseguem aqui, ó, puxar, vamos olhar, ó, lá no início do fundo, 87 centavos lá em 2016. Quando a gente puxa aqui, ó, 87 centavos lá em 2018. Porém, ó, veja só, o valor foi alterado devido a desdobramento. Bonitinho aqui para vocês, né, visualizarem e quando a gente puxa mais para frente, ah, mas estava caindo no momento da crise, ó, a gente já tinha estado aqui na crise, beleza? E veja só que quando a gente já estava, né, um pouquinho melhor a situação, já estamos aqui em 78, mas tranquilo, alguns proventos aqui acima, beleza? E já nos últimos dois meses, ó, dividendos aí constantes acima de R$1,00. Então, calma, demora, o contrato tem que ser revisto, né, as coisas vão se ajustando aí no longo prazo. Mas o foco mesmo que eu queria comentar com vocês era a respeito aqui do Tord11. Tord11 entendam a diferença. Fundo de tijolo, ele tende a valorizar, cota, tende, né, a ajustar os dividendos também em relação ao imóvel. Por quê? Porque o aluguel, ele é em relação ao valor do imóvel. Se o valor do imóvel cresce com o tempo, a gente tem o quê? O crescimento também, né, aí dos dividendos. Diferente aqui dos fundos de papel que você vai surfar, né, se tiver a explosão da inflação, ele vai te entregar altíssimos dividendos no momento que você já vai poder aí, né, investir, aproveitar as oportunidades naquele momento, enquanto fundo de tijolo vai ter que ter reajuste de contrato. Vai demorar um pouquinho mais, né, esse ajuste chegar no seu bolso. Os efeitos chegarem no seu bolso, o fundo de papel, ele entrega imediatamente pra você aí. Então, sim, eu acho que é a melhor estratégia você fazer o quê? Diversificar, diversificar sempre. Tenha fundo de papel, tenha fundo de tijolo, se um tiver problema, você tem o outro. Se dá ali, né, uma explosão na selic, uma explosão na inflação, você recebe naquele momento, consegue aproveitar boas oportunidades. Essa é a minha estratégia, é assim que eu sigo aí, né, investindo e vem dando certo pra mim no longo prazo, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, não esquece de deixar o seu gostei, curtir, para apoiar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, desejo vocês uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima!